O que é isso? 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 A BATAMACÃO lá fora O que é isso? Qual é isso? Qual é isso? É da tirar o dinheiro BATAMACÃO Galera, eu comprei aqui mais Eu juntei aqui 60 rodas E eu comprei mais 50 estudios Viu? Você viu que Eu consegui fazer isso? Sim Fala eu precisei Mas eu esfri Para mim, o meu preferido é o do buraco negros. Para mim, o meu preferido é o do buraco negros. Para mim, o meu preferido é o do buraco negros. Para mim, o meu preferido é o do buraco negros. Para mim, o meu preferido é o do buraco negros. Para mim, o que do buraco negros negros. Não, Guinho, está no tamanho normal, até o que ficou maior e parece que a gente está rebaixado. Tá, mas já está quase chegando o queijo de novo. Chegamos. Chegamos, chegamos o queijo de novo. Vai ter daqui. Gente, eu não sei tudo, eu não consigo achar, gente, não sei o que eu posso matar o queijo de um techo. É, está bem. Ah, não. Buraco negro. Me ganhou, me ganhou, me ganhou. É, eu até pegaria. Eu vou pegar, porque... Vai, vai morrer, nem precisa. Eu morri antes do buraco negro aparecer. Vai, vai, vai. Vai, vai. Gente, aí eu comecei a rebaixar a bola. Eu também é possível. Então, eu vou pegar o buraco negro do buraco. Como é queijo do buraco parceiro? Eu peguei. Isso. Eu peguei. Pode beber dia. Me e coisa é eu queijo. Isso é você que auxílio, hein? Eu peguei. Eu peguei. Discoção! Oh no! A giant! Pepe de mim, onde tem pãe! Peguei! 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 Wum! Peguei! 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 Eu vou te ignorar direito pra você desligar o galopo. É, eu quero desligar o galopo, mas não fica no seu. Tá. Eu tô realmente sem garantir, será que o cara não pode até... Porque a gente não pode agarrar, será que eu vou fazer o barco da poeda. Moeba? Moeba! Fida perto. Ah, mas eu não sei se é que o coro é o meu, mas eu vou parar com você. Não, não. Nossa, você tá ligando aqui. Eu tô porque eu tô deixando o dano. Caramba, vamos lá os cunhos do que tá. Ai, ele me soa o rapido, o rapido. Gente, olha o que a gente tá no meio, já tá na metade. Já ficou na metade, Miguel. Tava na metade, porque eu não esqueço. Ai. Que voce que fica? Que voce que fica mais pra mim. Ah, isso agora que vai ser mais caro do que isso. Merda. Nossa, que voce. Olha como é o que éreu. Tal, mas... não diminuiu tanto. Pelo menos. Não dá tanto, caralho. Hum, eu quero pegar aquele pełimento do alcanismo. Ah! Oh ! Meteu um pouquinho aqui. Meteu um pouquinho! ... ... É o carro! Ficca! 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 oi eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou não fica não vai fazer não tá não eu vou não sss eu 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 Tá picadinho Filha da puta Filha da puta Está picadinho Filha da puta Está de brincadeira Filha da puta Desgraçado esse cara que for mamando um assassinato Vai comer no cu não, não tenho chupi carachoro mas eu vou adubar aqui um pouquinho é, meu amor então, esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado, não esqueci de inscrever no canal ativar o seu dano, fazer minhas notificações e tchau Tchau, tchau.